A tribo é o quinto álbum da orquestra Cureto. Trouxemos cá João Pedro Brandão, o compositor e diretor desta orquestra. Boa noite. Olá. Começo sempre por oferecer um café, espero que aceite. Sim, senhor. Pronto. Então, a tribo. O Cureto. Cureto como grupo, isto é um grupo de 12 pessoas, boa parte das quais deriva da orquestra Jazz Matosinhos, porque é que isto não é feito dentro da orquestra Jazz Matosinhos e é um grupo à parte que ainda por cima vem dali. Bem, realmente a orquestra, o Cureto, a Porta Jazz, os músicos de Porto têm uma atividade que se cruza, não é? E isso, aliás, é um bocadinho, faz parte do culto desta música, não é? Os projetos cruzarem-se, os músicos cruzarem-se. E, portanto, a orquestra é uma instituição importante na cidade e que acolhe músicos e a Porta Jazz também é um movimento de músicos do Porto e, concretamente, o Cureto surgiu, portanto, surgiu de uma proposta minha, na altura estava a fazer um mestrado em que tinha este ensemble delineado na minha cabeça e, obviamente, eu estava envolvido com a orquestra e, obviamente, as pessoas que estavam acessíveis para montar este ensemble, muitas delas faziam parte da orquestra, muitas outras faziam parte do meu percurso na Escola Superior de Música de Porto e daí surgiu-me. Mas, assim como este, há muitos grupos de jazz em que os músicos se cruzam e isso é uma... faz parte da cultura jazzística, acho eu. Sim, 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 sempre. Isto é uma edição da Porta Jazz, já vamos falar da Porta Jazz, tem um grande reparo a fazer, não há qualidade gráfica, mas... Para já o formato, isto não cabe em lado nenhum, João Pedro, isto não cabe em lado nenhum, não sei onde pôr isto. Quero arrumar na estante ao lado dos outros CDs, que ainda sou de um tempo de CD. É muito fácil, é adquirir os 77 e construir uma estante propositadamente. As músicas não têm os tempos à frente, isto parece que é pouco, mas, pô-me lá, mas a gente gosta destes pormenores. E já vamos falar, pormenorizadamente, da música e das composições, isto é uma peça em sete partes, teria sido muito interessante, por acaso agora ia dizer que não tinha aqui os solos, mas tem cá os solos, pronto, essa parte já está. Mas, sobretudo, é chato, não cabe em lado nenhum, fora isso é muito bonito graficamente. Falou aí da Porta Jazz, a Porta Jazz é um centro difusor, é uma sala, mas também é uma editora, o que é que é concretamente a Porta Jazz? Posso-lhe dar, já agora, dar... Pronto, em relação aos tempos, isto foi um dilema meu quando recebemos o disco, porque na realidade o disco, se o ouvir do início ao fim, ele está, ele é ininterrupto, portanto as partes, o facto de as dividir já foi uma decisão bastante difícil de fazer. Já falaremos disso, porque estão divididas algumas, mas pronto. Acabámos por dividir as faixas, não é? E os tempos não estão referidos realmente, mas a nossa intenção é idílica, não é? E é que as pessoas ouçam do início ao fim, pronto, mas isso hoje em dia não é propriamente uma exigência fácil de pedir. Em relação à Porta Jazz, a Porta Jazz é uma associação que surgiu do movimento dos músicos de jazz de Porto, ou de alguns músicos de jazz de Porto, um núcleo de pessoas que surgiu da Escola Superior de Música do Porto, que foi o primeiro curso, que teve o primeiro curso de jazz a nível superior na Península Ibérica, começou em 2001. Antes do Conselho Atar em Lisboa ou da Escola do Ote? O curso superior, portanto, enquanto curso superior, havia escolas de jazz, o Ote Clube em Lisboa, a Escola de Jazz do Porto no Porto, mas a nível superior, com essa certificação, ou seja, um curso oficial, não existia, foi o primeiro a existir entre Portugal e Espanha, depois começaram a surgir cursos em Barcelona, Madrid, Lisboa, etc. E, portanto, o Porto, há 11 anos, que foi quando surgiu esta associação, sofria de uma falta de locais de apresentação grande, não havia sequer um pelouro da cultura nessa altura. A Casa de Música já existia, mas não servia, portanto, servia aos músicos estrangeiros, os grandes projetos, que era também uma lacuna na cidade, e esta comunidade de músicos que saía da Escola Superior e que já existia no Porto antes disto tudo, obviamente, esta dinâmica toda, não tinha um polo de convergência, por assim dizer. E foi nesse sentido que nós resolvemos criar a associação. A primeira coisa que fizemos para mostrar logo à cidade o que é que nós estávamos a querer dizer, foi em uma espécie de manifesto prático, foi fazer um festival, que para a maior parte das pessoas parecia vindo do nada, não é? De repente surgiram ali 60 músicos em 14 ou 15 concertos, durante dois dias, com música original e, portanto, foi aí que se mostrou à cidade o que queríamos fazer e, a partir daí, foi tentar construir uma estrutura que fosse, portanto, um polo de incentivo à criação e que desse, no fundo, sentido artístico às pessoas que querem viver desta música e que vivem no Porto. Portanto, isso foi o grande... Voltando aqui, começando aqui pelo princípio, isto é uma orquestra de 12 elementos. A orquestra clássica de swing, de jazz, costuma ter 18. Já vi que há outra orquestra, a Lume, por exemplo, que também tem 12 elementos. Porquê que é esta? Eu creio que tem mais. Até tem... 12, contei-os eu, mas eu não sou bom em contas. Em aritmética, portanto, não me ponho as mãos no fogo por aquilo que digo. Porquê 12 elementos? Porque é esta instrumentação que é mais reduzida que uma orquestra clássica, sendo que, e já lá vamos, há aqui um apelo bastante à história do jazz ao longo destas sete partes. Bem, no meu caso em particular, isto tem uma explicação muito simples e muito pouco romântica. É que eu, no antigo Festival de Jazz do Porto, tive uma experiência, antes de ser música até, ou antes de tomar esta decisão, tive uma experiência enquanto espectador que me foi muito impactante, que foi ver... foi um concerto duplo em que vi, na primeira parte, um ensemble do Carlos Azevedo, ou um decateto, e na segunda parte, o Big Band do Jason Lindner, que é um pianista americano. E esses dois concertos, um por questões sentimentais e por estar ligado à cidade e por ver um projeto incrível a surgir ali num palco, como foi esse ensemble que o Carlos montou, e o segundo pelo impacto musical que teve em mim. Portanto, depois fiquei sempre com a ideia de querer fazer um grupo com aquela instrumentação, com dois trompetos, dois trombones e quatro saxofones e a secção rítmica. Isso, para mim, é uma sonoridade que me agrada mais, ou seja, para a música que eu queria fazer, do que propriamente a Big Band. A Big Band é uma estrutura que acaba por ser bastante mais pesada, mesmo em termos sonoros. Isto aqui consegue-se outro tipo de elasticidade. Exatamente. Bom, antes de continuarmos a conversa, para também saber do que é que estamos a falar, vamos ouvir então um clipe deste Atribo. A Big Band é um clipe deste Atribo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Que uma vez fez isso. Tchau, tchau. Seguro que uma vez fez isso. Mas o que eu quero dizer, sem dizer que isto é bom ou mau, é que o que está pensado, é esta lógica. É, ok, tenho uma imagem, quem é o músico que vai retratar melhor isto? onde é que nós vamos centrar isto é na Susana, é no José Pedro e isso é preciso conhecer as vozes de cada um deles e nós já nos conhecemos bem e eu particularmente também já parte 3, celebração de repente está criado um ambiente musical de festa e eu por acaso juro que foi antes de ter ali da crítica bastante bem feita no jaz.pt também ouvi ali assim aquela frescura e aquele lado solar do swing dos anos 50, West Coast ele ouviu, eu ouvi o João Pedro também a tinha na cabeça quando fez ou saiu-lhe assim? Sinceramente eu tento que estas coisas surjam não com referências musicais aliás eu tenho algo modificado Não é uma citação, mas é uma educação ou seja, conscientemente não é, posso depois constatar isto parece qualquer coisa ou vem dali eu estava dizendo ao contrário a solução agora para isto se calhar está ali e vai buscar aqueles sons que já tem na cabeça porque se calhar vê que a solução pode vir dali Há uma música que me inspirou em geral mas depois se exprimir se calhar não vai encontrar nada aí mas pronto Há uma música que me inspirou em geral quando arranquei para este disco foi a orquestra do Letters Late que é uma orquestra de sopros e percussões brasileira aliás de um saxofonista flautista que morreu há muito pouco tempo Pronto, já deu cabo na minha pergunta potenciosa que era isto cheirava tudo a Charles Mingles e as suas grandes composições mas quero dizer isso foi algo que me 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 e no início isto veio a primeira coisa que me surgiu foi a questão da de a ideia de celebração e de ritual agora entrou no programa esta ideia a ideia de celebração e ritual e aquela orquestra era muito inspiradora nesse sentido e depois começou a expandir para outros conceitos na minha cabeça da nossa passagem enquanto grupo grupo comunidade na terra como é que olhamos para isto como é que respeitamos bem enfim mas esse por exemplo foi uma foi uma inspiração musical concreta se depois traduziu na prática já não sei já nem sei muito bem se quer que te digo eventualmente na jornada ali uma a questão rítmica pode ter tido uma influência grande dessa parte dessa dessa sonoridade mas isto é uma peça em é uma composição em sete peças com um contínuo sim sente-se-lhe contínuo há um ar isto é para ser ouvido mas há mudanças bruscas a passagem da celebração para conflito há um corte radical ou seja eu estava a ouvir isto sem estar a olhar e disse peraí começou aqui outra música e depois percebi de facto que tinha começado outra parte mesmo portanto quando disse que há uma fluidez e um contínuo não é tanto há saltos há saltos como há num filme ou num livro eu quero dizer estou a desmentir o que disse há bocado certo mas o que eu quero dizer é que quando eu digo que a peça é una pelo menos na minha cabeça é não quer dizer que as partes não sejam válidas e não sejam contrastantes ou seja a partir do momento em que eu próprio estou a pensar em situações da vida que são elas próprias contrastantes obviamente que vai haver contraste e vai haver e passar da celebração para o conflito também pode ser um momento dramático não é? Vamos falar da ordem que a ordem aqui dos temas é curiosa chegamos à parte que eu gosto mais à faixa 5 Faina e porquê porque eu comecei a ouvir aquilo e disse ok isto é Giacometti e fui procurar na internet e tem onde é que eu pus isso uma peça que está no YouTube vosso trabalho em 1972 dos cavadores ok tem uma melopeia como aquela que se ouve sim totalmente ainda bem que estamos e de facto eu não estou a querer daí extrai certo é quase grandioso é um momento grandioso disto tudo quando ainda por cima é um momento terra a terra sim eu por acaso estava inadvertidamente estava aqui a esconder essa referência que não é essa só portanto esse momento da Faina é disso que estamos a falar não é? é a Faina da Faina tem uma referência não sei dizer ou seja não é uma referência específica desse clipe mas é esse ambiente das canções de trabalho não é? não é? é que era mesmo deste clipe porque há vários com essa há muito ou seja a cadência e a lógica dessas canções é mais ou menos sempre a mesma é um tipo que puxa e os outros que acenam não é? que concordam portanto essa lógica é um bocado acontece em quase todos esses exemplos que irá encontrar mas essa parte a seguir vai para uma parte diferente tipo culturana pronto mas nesse momento aí sim há uma referência bastante específica a um algo que eu encontrei do Jacko Metti que é um que é um cantar de trabalho mas que é que se chama Alar de Rede é fácil encontrar chama-se Alar de Rede é com pescadores do sul de Portugal e aí sim há uma há uma tentativa de reproduzir não literal de forma literal aquilo mas há uma referência e há uma tentativa de uma uma homenagem àquela àquele som aí sim o João Pedro é novo conheceu ouviu um grupo chamado GAC Grupo de Ação Cultural que era dinamizado pelo José Mário Branco um grupo político de música política de 75 tem uma canção um alador que também vem daí com esse Alar de Rede pronto se não ouviu vou já não podia ter ouvido e podia não tenho presente eu tenho ideia que nos músicos sempre se ouviu lá em casa não tenho esse tenho ideia que nos músicos a música está sempre na cabeça quando eles dizem não me lembro onde fui buscar isto é porque são reminiscências memórias inspirações é um bocado como filmar a gente tem que ser para lembrar do que viu sim mas podem não ser realmente consciente ou seja nós trabalhamos com música estamos sempre a ouvir muitas coisas e isso acontece e não é e às vezes até é meio frustrante e já me aconteceu isso de repente a perceber-me espera aí eu conheço isto eu conheço isto não pode ser não posso falar porque eu conheço isto portanto eu estou a imitar alguma coisa então ponho de lado mas nesse caso em particular até porque o nome da música não é a Faina eu fui literal naquilo esta é Faina vem daqui ouve-se é português portanto as referências são aquelas infelizmente a música tradicional portuguesa que existe foi registrada pelo Jacob Metti quer dizer pouco mais se é uma herança é porque agora já cá trouxemos a música portuguesa a gostar dela própria sim sim mas eu quero dizer mas tudo o que tudo o que sobreviveu o que eu quero dizer é que sobreviveu graças a esses registros aquele mundo horrível acabou também portanto a música acabou com ele e a parte 6 contemplação e a 7 malar bom falando da ordem eu percebo que a celebração esteja a seguir à jornada não percebe é que o conflito esteja a seguir à celebração geralmente o primeiro conflito alguém ganha ou fazemos as paz e a celebração vem depois já agora o alinhamento é assim um bocado o conflito quer dizer eu estou a dar explicações que são para eu tê-las não as quero impor a ninguém mas o conflito não é propriamente um conflito entre alguém pode ser um conflito interior pode ser um conflito antes e não depois da celebração depende as pessoas casam-se e depois entram em conflito a seguir ou fazem decisões que acham que são as melhores da vida delas e depois logo a seguir começam a pensar será que sim será que não pronto é nesse sentido e obviamente que isto para mim passou a ser uma dimensão é só uma dimensão da vida que pode ser essa como pode ser outra depois isso começa a se transformar em música e o quadro começa a ficar lá mais desfocado finalmente lar também é extremamente sugestivo sobretudo ter uma flauta a fazer de passarinho não é? pronto o canário na varanda é essa a ideia que quis passar por ali? eu não quero passar ideia nenhuma eu tenho uma imagem mas passa como eu disse é muito sugestivo certo mas de certeza quer dizer de certeza aposto que há pessoas que veem um passarinho numa gaiola outras veem outra coisa qualquer sei lá lar eu leio lar e ouço um passarinho e não estou no campo por acaso tive reações na banda da malta a me dizer que isto é mesmo aquela isto parece mesmo aquelas procissões das bandas filarmónicas na aldeia a cadência a terra não é? a nossa terra o nosso pronto Darcy James Hargill diz-lhe alguma coisa claro também tem música de banda não é? muita da música dele parece John Sousa tem muito vem daí não sei se foi uma inspiração para si se não não eu confesso o meu quadro o meu quadro é mais de portanto é o lar enquanto sítio confortável mas é o lar também enquanto enquanto o grupo de pessoas com que nos sentimos bem então de repente isto começou a ser um pub e as pessoas a cantar aquela melodia pronto ou seja tem estas dimensões mas não queria tirar a validade de nenhuma delas até porque a música pronto isto é uma peça extraordinária ou seja uma coisa é quase uma eu não sei que nome é que isto tem na música clássica não é uma sinfonia mas uma sonata não sei se uma sonata tem sete partes e com imensas referências variações há aqui um lado tem mais a ver às vezes com a estrutura da música clássica do que com a estrutura do jazz a não ser eu há bocado referi o Mingus que tentava também construir peças grandes sobretudo aquela o Town Hall Concert se for uma frustração para ele teve isto alguma vez no Horizonte este tipo de jazz orquestral longo para ser ouvido de seguida porque será que isto é para ouvir de seguida eu tenho pensado na música e sei lá nos últimos trabalhos que tenho feito tenho dado tenho percebido que para mim é importante que o que apresento tenha uma unidade ou seja e nesse sentido surge naturalmente algo que tem uma sequência que tem ligações tem uma temática que tem ligações entre as várias partes da peça portanto isso para mim tem feito cada vez mais sentido e é basicamente é nesse sentido foi nisso que eu pensei é ter uma linha condutora uma lógica algo que faça com que a peça exista desta forma e não desta forma claro que depois isto é quase inevitável quando há tantos contrastes que elas sobrevivam isoladamente obviamente mas para mim o medo poderia ser da redundância como assim? quando a peça é muito grande pode haver às vezes ali momentos de redundância o que não acontece aqui porque isto varia tanto é tão vem tanta coisa há uma chuva de meteoritos isto às vezes as peças longas tendem para a redundância basicamente esse é o principal problema não há um problema que enfrente tenha medo se calhar fujo trazendo vários elementos para a para a para a para a fogueira não digo que não porque na realidade isso é algo que os compositores a sério fazem que é apoiar em alguma coisa e conseguir esticar de forma a não perder o interesse aqui 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 acho que isto está um bocadinho condicionado no bom sentido naquilo que eu já referi há pouco que é eu querer que cada voz que cada músico surja ao longo da peça que cada voz individual surja e tornar e que cada momento em que essas vozes surgem seja confortável e e surja genuinamente ou seja eu não quero impor este este ambiente a este músico não este músico vai estar bem aqui e este vai estar bem aqui portanto isso também faz com que a música se tenha essa metamorfose que se vá transformando e pronto chama-se a tribo o álbum do coreto mesmo que não saibam onde o pôr convém mesmo tê-lo e ouvi-lo ouvi-lo dê-lo o Legenda Adriana Zanotto